De enquadro de acordo, inciso 3 de acordo que eu vou firmar, ayer o parlamento mandou uma carta para o governo, uma carta que eu vou redactar, e tem uma cópia que eu vou fazer para vocês. E a carta que eu vou fazer basicamente é o seguinte, então, inciso 3 de acordo para o governo procurar, para apresentar e amendar o presupuesto de 2005, com planos e cifras realísticas, conforme o adviso do CFT de dezembro de 2014. Pero aqui que eu não se acorde, desde o apelo que aconteceu, e nós reunimos no parlamento de Ibagué, o CFT emitiu um comunicado, com a minha carta visa, com o presupuesto de apresentar finalmente no parlamento, com praticamente a mesma coisa que eu vou fazer em dezembro, e não conhece muito o cambio significativo, do que o presupuesto é, em todo caso, não o conselho do 29 de dezembro que deriva a mesa. Ante, ora, se o governo acordar, de inciso 3 de acordo, já sabe o que acontece, que não, também apresentar, não, também, amendar o presupuesto, conforme o conselho, de 29 de dezembro de 2004, e o CFT avisa que o presupuesto no parlamento de Ibagué, não conhece o cambio significativo, em outra conforme, no conselho do 29 de dezembro, e se não pode fazer outra conclusão, algo que se vai fazer de parte do governo. Então, é hora, nós estamos tratando o presupuesto de Ibagué, amanhã, nós estamos seguindo o presupuesto, mas, a pergunta crucial é citar, se o governo não traz a nota de cambio significativo. Então, nós estamos tratando o presupuesto, guardando a nota de cambio que não é, e agora nós estamos tratando o presupuesto, se está realístico, aparentemente, o presupuesto não é realístico. Então, pensei, é carta que não é, como é redactado, e a toda fracção vai de acordo com ele, o presidente do parlamento afirmou, posso representar o parlamento, em sua totalidade, e ela vai para o governo, tem a carta, basicamente, a nossa vice-governia, não é, também, se nós tomamos nota de acordo, não se tomamos nota de inciso 3, não se tomamos nota também, de o conselho, a fazer a acção, de 6 a 10 de abril último, com essa visa, com a rota atual, nota conforme o seu conselho, não é? Então, nós estamos, de parte do governo, não mais, se está dando o que já vieram, o que, se está aí, tem a carta significativa, posso aclarar o que o governo, a visa também, com cada carta, com a razão, não é? 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 o processo é considerado, observar, gente, olha, de luz, e a guerra, não é? 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 É? Não é? Não é? Não é? tem de governo, Kiko, seu ponto de vista está, para sobrar, tem contradicção de no que o governo está avisa, por exemplo, a hierra de Maínta tem tratamento de acordo, uma ponta, especificamente, senhor presidente Ribesaki, pero não é que é da bailar onde é coisa que não é um polca. Anteora, a minha avisa, não, não esqueçam um rato, Kiko está aqui, para sobrar, não somos chiquitos. Nós estamos ali, são holandeses, como de holandês, bom, e essa aqui agora acordar, essa aqui se está 20 de abril, ando Kiko, da erecção do governo, por escrito, concretamente, Ribesaki.guinana. Nós provaram a nota de câmbio significativa, se ou não, para nós raiasar, também, Kiko, que relação é tem, que é o pressuposto, que tem Ribesaki, a ordem guinana, e que o que é que agora acordar, com o governo, netamente, ah, sorry, o governo holandês, netamente, mirando, inciso 3, que, já, não pode ser outro. Então, isso é doido, com o bem câmbio, o bem câmbio, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem, de cinco pessoas. Se eu vou ler C, essa visa, praticamente, atualmente, não estou cumprindo, que é um consenso no CFT.